A CIDADE NO BRASIL As pessoas não querem dar uma dor Não é coisa Não, mas não vai estar longe Não, essa aí vai sair mais longe Não, essa aí vai sair mais longe O lono não tem muita aí O lono não tem muita aí Quero se cortar a corra Essa aí não tem muita aí Alguém tem uma faca aí da cita? Não, essa aí tira ele direita aqui Até cala lá esse bicho pra lá Vamos porra porque ele tá lá? Porque ele só acorda Vamos tirar ele pra lá? Não, vamos tirar ele daqui Desenvolvido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL